Se apresenta o Diego Renan, chegada no Cruzeiro, cruzamento saiu, tirou meio um susso ali o Ronaldo Alves e o árbitro Wilson Luiz Senemi marca a pênalti para o Cruzeiro. Três minutos de jogo em Porto Alegre, muita reclamação de todo o time do Internacional. O Fabiano Ehler gesticula e a gente está revendo o lance, ó. Bem, a bola parece que resvalou no braço esquerdo do Ronaldo Alves. Vamos rever o lance, ó. Foi no peito ou foi no braço, Batista? É, e foi um toque muito sutil. A gente, né, pelo lance, pelo ângulo da TV, do replay, ficava um pouco difícil de precisar. Agora o juiz estava em cima. E marcou, quer dizer, a jogada continuava, inclusive, e parece, olha lá, o braço muito perto do peito e parece que tocou. O fato é que o juiz marcou o pênalti. Chance para o Cruzeiro. Você está revendo o cruzamento do Diego Renan. O Ronaldo Alves vai para a bola com o peito, o braço muito próximo. O juiz marcou o pênalti a favor do Cruzeiro. E o Kleber tem a chance. É, e eu vou ser sincero, eu não posso precisar, porque parece que pega no peito como parece que pega na mão. O juiz marcou o pênalti. Quatro minutos de jogo, concentração de Kleber. Chance do Cruzeiro em Porto Alegre. Kleber para o pé direito, paradinha. É rede! Gol! A festa é do Cruzeiro em Porto Alegre. Kleber! Paradinha para tirar do lance o goleiro Lauro. Sangue frio do Kleber, marcando o décimo terceiro gol dele na temporada. O artilheiro do Cruzeiro em 2010. Internacional zero. Cruzeiro um. O Juliano se mandou nas costas do Fabinho. Aí o Juliano, ele encara a marcação do Gil e consegue o cruzamento por o Tyson. Tyson é rede! Gol! A festa é colorada no Beira-Rio. Tyson empata o jogo aos seis minutos do primeiro tempo. O Juliano olhou a aproximação do Kleber Pereira. Envolveu a marcação do Gil. O cruzamento na cabeça do Tyson. E daí para a rede! Empatando o jogo! Internacional um. Tyson! Cruzeiro também um. E uma bela movimentação do Internacional lá pelo meio da área. Os dois zagueiros se confundiram. Na movimentação do Kleber, os dois foram na marcação dele. E o Tyson, o esperto, jogou nas costas do zagueiro, se colocou e fez o gol de parte. Mas como não participam do jogo, fica um jogo lento. E somente pelo meio. Bolas enfiadas. Olha o Kleber Pereira cara a cara com o Lauro. É rede! É o Kleber! É do Cruzeiro! Passando a frente de novo! Gol! Alegria do Cruzeiro em Porto Alegre! 36 minutos. O Kleber chegou cara a cara de novo com a marcação do Ronaldo Alves. Dominou e bateu de primeira. O segundo dele no jogo. E o Cruzeiro está na frente! Tchau! E aí E aí